Olá, meu nome é Manuela e hoje eu vim falar sobre a compra consciente de um novo celular. Celular novo, necessidade ou impulso? Pergunta, você realmente precisa de um celular novo? Necessidade de compra, aparelho com defeito, memória suficiente, sistema desatualizado, poucos recursos, bateria viciada. Impulsos na hora da compra, novo modelo, beleza, status, situação financeira, tamanho, desejo do mais novo. Utilização, adulto, normalmente precisa de um celular mais atualizado, com mais recursos, mas isso depende dele. Criança, o importante é saber que o celular não é feito só para jogos, e sim também para conversar com a família e com os amigos. Pode ser um celular mais simples. Cuidados na escolha, você já viu uma propaganda de celular e logo depois foi comprar? E depois percebeu que ele fazia quase as mesmas coisas do que seu antigo? E a beleza dele? Ele pode ser mais bonito, mas nem sempre mais útil. Tempo de uso de cada equipamento de acordo com uma pesquisa. Essa tabela mostra a porcentagem das pessoas que trocam aparelhos eletrônicos em menos de três anos. Um em cada três celulares são substituídos por falta de funcionamento. 81% dos entrevistados trocam o celular antes de irem para a assistência técnica para ver se dá para consertá-los. Perigos do descarte ao meio ambiente. Os aparelhos, incluindo acessórios e baterias, não podem ser descartados ao lixo comum, pois neles há substâncias tóxicas que fazem mal ao meio ambiente e aos seres humanos. Essas substâncias podem conter metais pesados como o mercúrio, chumbo e o cádmio, que causam a contaminação do solo, dos rios e do lençol freático. Essa imagem mostra uma pilha se decompondo no solo, levando as substâncias tóxicas para o lençol freático. Muitos agricultores usam essa água para regar suas plantas, que acabam sendo contaminadas. Essa água também vai para a caixa da água da cidade. Descartes de pilhas e baterias. Vocês sabem onde fazer o descarte correto? Nas lojas das operadoras, em alguns supermercados e lixos encontrados na cor laranja. Conclusão. Avalie suas prioridades e necessidades. Pense se realmente vale efetuar a compra de um outro aparelho. Descarte a bateria do seu celular corretamente. Opte sempre pelo consumo consciente. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto